Oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer vocês pra minha última sexta-feira, antes da minha faculdade voltar, faxinando essa kitnet, porque hoje está necessitada fazer uma faxina assim geral em tudo. Então bora lá pro vídeo. Gente, eu cheguei em casa do trabalho e aí eu tomei minha vitamina de sempre e eu tentei dormir 20 minutinhos exatamente, porque minha cabeça estava doendo muito e está ainda, continua doendo, não adiantou muita coisa, mas é isso. Levantei e agora bora limpar essa kitnet. E a primeira coisa que eu vou começar fazendo é abrindo a porta, abrindo janela, abrindo tudo aqui. Então bora. Gente, vou mostrar pra vocês a situação que tá isso daqui, porque assim, não se assustem, tá? E depois eu mostro o resultado final. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar minha roupa de cama e colocar já pra lavar. Então a primeira coisa é isso, bora lá. Gente, vocês estão vendo aí? É a terceira coberta que eu tô dobrando, porque a semana tava um pouco frio, não tava tão exagerada assim, mas eu fiquei com preguiça de tirar a coberta de cima. Então agora eu vou lavar essa roupa de cama, lá no sol, né? Essas coisas assim, porque senão não dá tempo de secar. Gente, coloquei então aqui a roupa de cama pra lavar, coloquei a toalha de banho também, toalha de rosto ali do banheiro pra aproveitar e já lavar junto. E aí agora é a hora que eu venho organizando tudo, colocando tudo num lugar e organizando por cima pra depois limpar de fato. Música Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back from home Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay Olha isso, aqui tá ventando bastante, mas ainda é normal ventar. Mas o céu tá meio esquisito Ele não tá um solzão Essa hora aqui Já era pra tá entrando um sol aqui nessa parede Entendeu? Porém, ó Tá esquisitão Gente, organizei tudo então Coloquei as almofadas aqui pra tomar um arzinho Os meus travesseiros também pra tomar um arzinho As florzinhas já tão ali fora E aí agora, então, eu vou começar limpando tudo Vou passar um paninho aqui em cima de todas as coisas E tá organizado aqui o balcão Vou limpar, né? Óbvio ainda Mas olhem aqui o estado que tá Eu vou fazer isso depois Porque, tipo assim, se ficar muito tarde Eu não terminar de limpar a casa até de noite Pelo menos eu consigo fazer isso depois Fechar a porta, fechar a janela Então eu gosto de limpar a casa inteira antes E depois lavar a louça Isso aqui é uma coisa que eu posso fazer de noite Assistindo ali a televisão Enfim Isso daqui é o que eu tenho que lavar ainda também Fora os tapetes E esse aqui é o lixo que eu vou jogar depois E já tem aqui um peito de frango que tá descongelando Agora, então, bora limpar as coisas por cima Com aquele paninho branco ali, ó E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu tava aqui varrendo a casa, como vocês estavam vendo, e a máquina de lavar roupa parou, então vou estender agora esses lençóis. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.